Então, pessoal, tô crochetando aqui uma linda peça, sucesso de encomendas aqui no meu ateliê, essa peça, tá? E a minha vida é assim, ó, a tesoura, eu deixo algumas coisinhas ali, daí eu gravo, daí eu embalo, é, porque eu tô numa correria muito grande, eu não vou mentir pra vocês, tá? Tem vídeo aula aí pra me soltar, mas antes eu tenho que soltar alguns vlogs, né? E assim, ó, minha vida é muito simples, eu vou crochetar aqui pra adiantar a encomenda, tô numa correria, não tem nada atrasado, tá, pessoal? Tudo sobre controle, porém, a gente tem que correr sempre. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, da gente conversar aqui junto, né, já deixa seu like, compartilhe, Temos vídeo aí no canal toda terça e todo sábado, você tá convidado pra conferir. A partir do momento que você ativa o sininho lá no opção todas, sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai enviar a notificação aí pra vocês, tá, pessoal? É assim, ó, é, eu estou vendendo muito crochê, como eu falei pra vocês, graças a Deus, isso é muito bom, né? Porque quem trabalha quer vender. Eu trabalho com os dois segmentos, eu não sei vocês aí, né? Mas eu trabalho, pessoal, com pronta entrega e com encomendas. Encomendas, eu falo isso porque chega gente nova todos os dias aí no canal, certo? Então, pra você que não me conhece, eu sou a Giovana, responsável aí pelo canal Giovana Artes em Crochê. E eu coloco vídeo aula, coloco vlogs, tá? Esse é um formato novo. Então, como é assim um vídeo, que é como se vocês estivessem aqui junto comigo, eu quero colocar em tempo real. Eu tô fazendo aqui uma capa de botijão, tá? Mas eu já fiz mais encomendas. Aqui as capinhas estão aqui, porque eu trouxe pra cá. Eu vou gravar vídeo daqui a pouco. E eu trouxe as capinhas pra cá, mas ela tava lá guardadinha numa caixa, tá, pessoal? E as capas de almofada também, eu trouxe pra cá. Eu já gravei vídeo aula da capa de almofada. Por isso que eu não mostrei ela toda pra vocês. Vai pro canal, né? Se vocês desejarem. Eu já tenho aí bastante a peça daquele jogo. E como me surgiu a encomenda das capas de almofada, eu quis trazer aí pra vocês. Eu já tô na reta quase que final dessa capa de botijão aqui, né? Tô fazendo esses babados dela, que é um modelo muito bonito, que a minha cliente escolheu. E é assim, pessoal. Eu dou prioridade para as minhas encomendas. E depois, quando eu não tenho encomenda, eu faço pronta a entrega. Eu não sei se vocês trabalham dessa maneira. Eu vou trazer um pouquinho da minha forma de trabalhar. Eu tô com o tapetão ali, a pronta entrega. Praticamente pronto. Já tá até arrematado. Eu tô com o tapetão ali, eu tô com o tapetão ali, eu tô fazendo as minhas encomendas. E eu trabalho por ordem. Conforme chega as encomendas, eu vou elaborando elas, né? Algumas vezes as minhas clientes perguntam. Eu dou prazo, que nem tem uma cliente minha de São Paulo, né? Daí eu mais ou menos expliquei pra ela ali, pra quando que vai ficar pronto. Porque eu preciso, assim, de dar prazo quando é cliente, assim, nova, né? De longe. Mas as minhas clientes daqui, elas dizem pra mim que elas não têm pressa. Eu não dou prazo também. Só que assim, ó. Eu pego a minha agenda. Minha agenda tá ali, ó. Guardadinha. Tem lá o nome da cliente, o telefone dela, né? Pra mim não correr o risco de perder. E o que ela encomendou. As medidas, quando é uma coisa que tem que trabalhar sob medida, a cor e o modelo. Então, eu vou terminando uma encomenda e já vou pegando na outra. Só que pra isso eu me organizo antes. Então, eu vou trazer vlog de comprinha aí pra vocês. Porque surgiram as encomendas novas. E eu tive que comprar material. Apesar de ter muito material aqui em casa, O material que eu tinha aqui, ele não era o que a minha cliente queria, né? Ela queria uma peça com um material diferente. Depois vocês vão ver o que que é. Eu quero ver se eu trago vídeo aula aí pra vocês também. Eu já comprei um mais planos de prato. Tá ali pra mim gravar pra vocês os kits, né? E depois, quando eu terminar todas essas encomendas, como eu havia dito, né? Eu vi que algumas meninas me pediram vídeo aula ali nos comentários de vídeos anteriores. Eu vou lá. Assim que eu tiver um tempinho, né? Que não tem muito barulho mais por aqui. Às vezes algum vizinho liga no som, alguma coisa. Quando eu tô em casa, quando dá certo de gravar, né? Mas tá bem tranquilo, sabe? O povo tá trabalhando e daí sempre que dá, eu pego e gravo ali. Daí eu quero ver se eu gravo pra vocês. Algum vestidinho de boneca, né? Porque eu dei uma das adaptadinhas. E também uns bicos de acabamento rápido e simples que eu faço. E as clientes amam e gostam muito. Eu não estou com pronta entrega pra mostrar. Porque eu gosto de fazer as minhas encomendas. E quando eu entregar, eu mostrar pronta entrega e eu não tenho. Pra não dizer que eu não tenho, eu tenho só uma bolsa. Com fio náutico. Alguma coisa de moda praia. E dois jogos de suplá no cor florescente. Um trilho de mesa e um joguinho de banheiro. Só isso. As demais peças, graças a Deus, eu já vendi tudo. Ah, e tenho, eu acho que quatro paninhas de boneco. Já vendi tudo. E peguei essas encomendas, tô fazendo. E é assim que eu trabalho, tá? Eu me organizo bastante. Eu recebi o pix ali da encomenda de São Paulo. Eu já corri comprar o material, tá, pessoal? Garantir o material ali. Ainda mais que é, assim, um fio diferente que... Nem sempre a gente encontra, que é em grande quantidade, né? São peças grandes e são quatro peças que ela tem. Então, eu já fui de atrás do material. E é só eu finalizar a encomenda aqui, como eu comentei com ela. Eu já vou dar início nessa peça. É a minha próxima encomenda. Aí, eu tenho mais encomendas também pra fazer. Só que... Pro mês que vem, né? Daí, tá acabando agora esse mês. Daí, mês que vem, eu tenho mais essa encomenda. E vai aparecendo. Daí, o que que eu tô fazendo? Eu tenho o material todo aqui em casa. Eu gosto de fazer estoque de barbante, pra mim não me apurar. E eu me organizo dessa maneira. Então, eu acho assim, ó, que o crochê, ele é um trabalho. A gente tem que se organizar, senão não dá conta. Então, eu já começo a minha semana toda programada. Na verdade, o meu dia já é programado, né? Eu levanto, agradeço a Deus pelo dia, pelo ar que eu tô respirando, tomo um cafezinho. Daí, eu já olho se tem que tirar alguma carne pra fazer de almoço, descongelar. E já dou início aos meus trabalhos. Daí, na quinta-feira ou na sexta, se o tempo tá bom, já me programa pra organizar a casa. Como hoje tem sol, daqui a pouco eu vou lá pra empresa. Vou organizar umas coisas por lá. Preciso limpar o escritório, o banheiro. Eu gosto de limpar quando tem solzinho. Por isso que eu já adiantei as coisas em casa ontem. E tô aqui na luta. Tô crochetando. Daqui a pouco eu vou pagar pra fazer almoço. Tem vezes que eu preciso ir na empresa o dia todo. As vezes o meu esposo precisa sair fazer entrega. Tem vezes que não, né? As vezes eu vou lá só dar uma organizada. E é assim que funciona. E eu vou fazendo meus crochêzinhos aqui, vou trabalhando. E as vezes as pessoas reclamam que não tem, não conseguem vender os crochêzinhos. Só que eu tô sempre trabalhando ali nas minhas redes sociais. Postando no Facebook, no status do WhatsApp. Agora eu tô movimentando o meu Instagram. Como eu tô com muita pressa, pessoal. E o meu Instagram, ele é mais das minhas peças novas. As minhas peças mais antigas, de quando eu não tinha canal, não tem ainda lá no Instagram. Daí o que que eu tô fazendo? Eu tô repostando essas peças. Vendo as lembranças do Facebook. E eu vou repostando essas peças lá. Eu quero dar umas dicas pra vocês, tá bom? Quando vocês pegarem a encomenda. Vocês tentam fazer o mais rápido possível. Não fique adiando. Porque pode ser que aconteça alguma coisa. Mesmo que você, né? Que nem no caso, pegue o dinheiro ali da entrada. Vai lá, compra o material. Mas o restante, eu pelo menos, sempre deixo pra receber na entrega. Eu nem gosto muito de receber adiantado. As vezes acontece. Da cliente me pagar tudo. E eu só entregar. Mas eu não sou muito fã desse tipo de negociação. Eu gosto de pegar um sinal ali, né? Pra mim, se precisar comprar o material, comprar o material. E até pra mim me organizar melhor financeiramente. E depois o restante fica quando eu entrego. E eu trabalho dessa maneira e dá super certo. Só que eu faço as encomendas. Cada um tem um jeitinho de trabalhar. Não vou dizer assim pra vocês. Ah, façam as encomendas primeiro e depois a pronta entrega. Porque vocês podem ir intercalando também. Mas eu gosto de trabalhar dessa maneira. Primeiro, fazer as encomendas. Porque quando elas resolvem encomendar, eu não sei aí com vocês. Mas pra mim, as vezes acontece de ficar uns dias sem vender. E daí, tem um dia que eu vendo pra duas, três pessoas. Então, elas precisam esperar. Daí eu aviso. Olha, eu vou demorar um tempinho. Mas assim que der, já vou fazer a sua encomenda. Daí, quando eu termino, eu já aviso, né? Pra essa de São Paulo, eu comprei o material. Eu mandei as fotos pra ela do material que eu comprei. Pra ela se certificar. Porque é uma cliente nova, né? E as minhas clientes antigas, não. Eu não mando foto, nada. Ela já sabe o que eu tô fazendo. Que assim que dá, eu já entrego. Ela mais ou menos se organiza, porque ela sabe que eu não demoro muito pra fazer. E é assim que funciona. Daí, eu entrego. Vendo mais um pouco. Faço mais um pouco. E quando eu tenho tempo, eu faço pronta entrega daí. Que no começo, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava só com encomenda. Só que eu era mais devagar. Daí, como faz muitos anos que eu trabalho nisso, eu acho que já vai com uns 10 anos já. Eu peguei muita prática. Eu consigo fazer muito rápido. Então, faço as minhas encomendas ali, mesmo gravando vídeo aula pra vocês, tudo bem rápido. Daí, o que que eu, Giovana, faço? Quando dá um tempinho entre uma encomenda e outra, eu faço pronta entrega. Logo que eu comecei, a minha agenda, ela era lotada. Tinha vezes que no início do ano, ela já lotava até o final do ano. Eu ia colocando na fila e a minha agenda tava sempre lotada. E hoje em dia, sempre tem trabalho pra fazer, sempre tem encomenda. Só que eu peguei tanta prática, que às vezes eu consigo fazer um jogo de banheiro econômico, um trilho de mesa, uns paninhos de prato, entre meio um tempo e outro de encomenda, né? Mas, nem sempre eu tenho peças disponíveis. E as minhas clientes acabaram se acostumando com isso. Muitas das vezes elas perguntam o que eu tenho pronto. E daí elas perguntam, né, os modelos, eu faço determinada peça e envio os modelos pra ela, claro. Meu celular é cheio de modelo. Envio. E depois elas só fazem o pedido da cor que elas querem, o tamanho que elas querem, quantas peças, né? Daí eu dou o valor, porque primeiro eu pergunto ali a medida, quantas peças a cliente quer. E daí eu dou o valor. Tem gente que eu nem dou o valor, quando pega a encomenda que me paga. Tem clientes antigas que assim, que elas dão ali a entrada, mas não pergunto quanto que é. E tem cliente minha que eu nem pego a entrada, tá, pessoal? É cliente minha antiga mesmo, que eu já sei que paga direitinho. Mas ultimamente, eu acho que bem pouquinhas as que eu não pego a entrada. Porque as outras é tudo com a entrada, é normal. É porque essas daí, elas são muito próximas mesmo, né? Então, eu sempre faço e depois quando eu entrego, elas pagam. Às vezes elas dizem, ah, Giovana, eu tava pensando, eu quero mais uma peça pra fazer, pra colocar em tal lugar. Você faz pra mim? Eu digo, faço. Né? E, olha, sempre funcionou. Tá funcionando. E eu sempre tenho encomenda. Toda semana chega cliente novo, cliente antiga, querendo alguma coisa. Eu tenho aí de pronta entrega, de encomenda. E é assim, ó. Recebi o dinheiro, eu vou lá, faço investimento. Eu vendi todos aqueles meus kits de pano de prato. Simples, beleza. Fui lá, né? Vendi os 30 panos. Fui lá, o que que eu fiz? Comprei mais um kit de 30 panos de prato. Eu vou trazer aí pra vocês. Vídeo de, vlog de compra. Ah, vendi um enfeite de porta. Ele é diferente, ele vai umas letras, vai umas guirlandas, uns negócios. É muito diferente. Já fui lá, fiz o orçamento dessas letras. Comprei, comprei as guirlandas. Já tá todo o material ali esperando. Só o fazer. Então, me organizo muito, tá? Eu sempre fui assim. Desde a época que eu estudava, que eu fazia faculdade. Eu fiz faculdade de pedagogia. Eu sou professora. E me formei, né? Em pedagogia, né? Professora de educação infantil e séries iniciais, né? Pra dar aula em creche, em escola, até quarta série. Que é o... Eu acho que é o quinto ano hoje, né? Só porque... Eu comecei assim a trabalhar ali com o meu esposo. Dar uma mão pra ele. Porque pra ele também ficava muito difícil. Só trabalhava fora, assim. Ficar muito tempo fora de casa, né? Às vezes ele precisava ir pra longe. E eu deixei, né? Meu emprego de professora lá na cidade vizinha. E vim tentar a sorte pra cá nessa cidade. Graças a Deus deu tudo certo. Meu esposo colocou uma empresa aqui pra ele. E já faz muitos anos, né? Mais de década aí. E tá dando certo. E a gente não mexe no que tá dando certo. Daí eu fiquei em casa. Comecei a fazer uns queijos, né? Ele pegou uma vez uma vaquinha de leite. Ali no recebimento da conta. Daí eu fiz uns queijos, vendi. Daí eu fiz um jogo de banheiro pra mim presentear a minha mãe. E fiz um pra mim. E o povo gostou. E de lá pra cá começou as encomendas. E eu nunca mais parei. E eu sou muito grata a Deus por tudo isso. Só que de lá pra cá sempre me organizei. Sempre. Eu tenho o meu material, né? Porque eu acredito que eu vou vender. Que tudo que eu faço, mesmo que às vezes demore um pouquinho, tem peça que eu não vou mentir. Tem peça que eu só termino de crochetar aqui, ó. Tá quentinha na minha mão. Dá certo de às vezes aparecer alguém em casa, ver. E pronto. Já tá vendido. Né? E tem peças, pessoal. Que às vezes fica meses comigo. Ah, já tive peça de ficar até um ano. E depois eu consegui vender. Né? O segredo é a gente não ter pressa. É a gente se organizar financeiramente. Psicologicamente. Por quê? Porque pra você vender o seu crochê é tudo um conjunto. Você tem que estar bem psicologicamente. que isso, ele, querendo ou não, dá alteração aí na sua produção, né? Se o seu psicológico vai bem, as coisas em casa vai bem, o seu trabalho vai bem. E automaticamente a sua produção e as suas vendas vão bem também, certo? Então, é isso. A gente tem que cuidar da saúde da gente. O segredo pra vender bastante crochê é esse. Cuidar da saúde da gente. É... Tentar estar sempre bem, né? Se organizar as coisas de casa, do dia a dia, com o trabalho. Tem muita crocheteria que trabalha fora também, né? Se organizar. E ter uma agenda ali de controle, pra não esquecer de nada, de valores, né? Também estar sempre em contato com os seus clientes, eu gosto de eu fazer a entrega. Muitas das vezes, às vezes vai meu esposo, mas geralmente eu gosto de eu, Giovana, fazer a entrega. Eu gosto daquele contato ali com a minha cliente, de conversar com ela, de ver o que ela tá precisando. Então, a minha cliente me ligou agora pra mim levar a encomenda, talvez meu esposo leve. Mas se eu for lá pra praia, né? Eu quero ir junto. Porque nós já tava conversando ali no telefone, pra nós conversar um pouquinho, né? Ver como é que o esposo dela tá, porque ele tava internado no hospital, teve alta. E eu gosto muito desse contato com as pessoas, porque eu estudei pra isso, né? Eu estudei pra mim ensinar, e pra mim ter esse contato com crianças, né? Muitas vezes a gente tem que meio que imaginar o que se passa. Porque, imagina, a faixa etária dos meus alunos era de 0 a 10 anos. Eu dava aula pra crianças que mal sabiam falar. Quando eu saí do meu emprego, eu dava aula pra maternal, numa creche. Eram crianças de 2 anos, né? Elas mal sabiam falar. Então, pra gente ser um empreendedor de sucesso, pra gente vender o nosso crochê, muitas vezes a gente tem que adivinhar o pensamento dos nossos clientes. Mas, uma dica, assim, chave que eu dou, combinação de cores. Saiba combinar as cores. Às vezes eu vejo trabalho muito bonito, mas, assim, ó, cada um é o único, né? Cada um trabalha da sua maneira. Mas, sinceramente, muitas vezes a pessoa não vende por causa da combinação de cores. As cores não se combinam entre si, elas não se casam, né? E, claro, quem trabalha com encomendas, trabalha com o gosto ali da cliente. Mas, já teve vezes, assim, de a cliente me pedir alguma coisa que eu via que não combinava muito bem. Eu dava opções pra ela e ela mudou de ideia e, no fim, deu tudo certo. Porque tem cores, assim, que elas não se combinam muito. Fazer cores que o seu público gosta, que chama atenção, né? Eu, aqui, na minha região, eu não vou mentir pra vocês. Eu vendo muito vermelho, como vocês viram, vermelho com branco, vermelho com preto, vermelho com caramelo. Vendo rosa também bastante. Alguma coisa de azul. Mas, as cores, assim, chave aqui. É o branco, o cru e o vermelho. E o caramelo, tá? Tendo essas cores aqui. Tons terrosos, eu vendo muito. E o vermelho, ele é o campeão de vendas, né? Eu vendo ele vermelho com branco, vermelho com preto, vermelho com cinza, vermelho com caramelo. E, assim, né? Às vezes, a gente até cansa de trabalhar tanto pra uma cor só. Mas, a gente vai trabalhando, vai fazendo as nossas coisinhas. Aqui, enquanto eu tava conversando com vocês, ó, já tô na última carreira. Daquelas cinco que eu tenho que fazer do ponto chevron, que é aquele ponto zigue-zague que se diz nessa capa de botijão. Eu já tô na quinta. Ou seja, eu só vou fazer aquelas duas carreiras ali de bico. Que é o picô e os pontos altos em relevo. E o acabamentozinho ali da quartinha pra fechar ela. A florzinha de aplicação e já tá pronta a minha capa. Então, acredito que hoje mesmo eu ainda consiga finalizar essa capa. Vai o vídeo aí pra vocês. Eu acho que hoje mesmo eu já consigo terminar ela. Tá? E eu vou fazer de tudo. Eu coloco metas também no meu trabalho. Ó, eu penso assim, ó. Hoje eu quero terminar determinada peça. Então, faço de tudo pra terminar. Eu tô olhando pro meu big cone que eu comprei. Eu comprei só pra deixar na reserva. Eu tinha... Eu tinha três ou quatro daquele pequeno e comprei esse. Só que apareceu tanta encomenda no vermelho que ele vai acabar. Já mandei já... É... Mensagem pra moça da loja pra perguntar se tem lá, né? Porque o do pequeno tá na promoção. Então, eu acho que eu vou comprar mais do pequeno, né? E assim, eu vou me organizando. Eu não tenho mais encomenda no vermelho. Essa é a última. Só que eu tenho que começar... Iniciar outra capa também com o vermelho. E esse material aqui não vai dar. E daí eu já vou comprar material pra sobrar. Não sei se dou... Se eu vou comprar três do pequeno. Mas eu vou comprar aqui pra sobrar. Porque eu sei que é uma cor que sai bastante. Ou se eu vou comprar mais. Ou se eu já compro um big cone de uma vez. Mas eu já vou comprar e vou deixar aqui. Então, se der do meu esposo passar por ali. Que ele passa direto ali no bairro onde tem a loja. Eu vou pedir pra ele trazer pra mim o vermelho. Se não der. Daí eu já vou ter que deixar, né? De lado. Pra mim, fazer a próxima encomenda. Porque... Não tem o vermelho. Essa cliente minha aqui. É mais ou menos lá pelo dia 5. Que é pra me entregar. Já tá próximo, né? Ela me pediu também não faz muito tempo. Daí se eu cheguei a vez dela. É mais ou menos ali pelo dia 5. Pra me entregar. Que ela recebe o pagamento ali, né? Então, já tô me programando. Pra deixar tudo prontinho, sob controle. Do dia 5. E sei também que não... Não preciso fazer muita coisa, né? Porque ela já tá comprando bastante. Ela viu uma pronta entrega minha. E fez a encomenda de mais... Essas peças aqui. Pra completar a encomenda dela. Depois eu vou mostrar aí pra vocês certinho. Tá, pessoal? Então, espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo. De tá aqui crochetando comigo. Tô muito feliz de já tá... Quase a ponta de bico aqui. Quase finalizando a minha capa. Apesar que o material não vai dar. E... Eu disse pro meu esposo. Eu ia comprar dois big cones. Daí pensei, não. Não é possível, né? Eu tenho ali uns com pequeno. E não me apareceu mais encomenda, né? De vermelho. Talvez... Não vão precisar. E um big cone rende bastante. Mas já que eu fiz tanta coisa vermelha. Eu tô fazendo dois jogos. É branco com vermelho. Pra duas clientes separadas. E também os modelos separados. E agora me apareceu essa encomenda. Né? Através de uma pronta entrega que eu fiz. Apareceu essa encomenda aí. De peças branco com vermelho. E preto com vermelho. Também vou ter que comprar mais material branco. Porque eu tenho um big cone ali. Mas tem muita, muita saída. Então, eu acho que eu vou ter que comprar mais uns conezinhos brancos. Aí pra mim me garantir, né? Já que eu vou receber uma encomenda. Daí já vou lá. Já compro. E o restante que sobra eu uso pra outras coisas. E né? Agora que teve o dia dos namorados. Eu fui lá. Comprei o presente que eu queria pro meu esposo. Né? O crochê. Ele ajuda muito financeiramente. Psicologicamente. Tá, pessoal? Porque a vida da gente não é fácil. Ela é cheia de altos e baixos. Mas com fé em Deus, né? A gente vai seguindo adiante. E outra dica que eu dou também. Seja sempre grato por tudo. Por tudo mesmo na sua vida. Até pelas dificuldades. Que elas se fortalecem. Te fazem mais forte. E se Deus permitiu que você passasse por isso. Se ele te escolheu pra passar por essa prova. É porque ele já te capacitou, né? E ele tá te livrando de algum problema maior lá na frente. Então, pessoal. Não desista. Persista. E trabalhe sempre. A vida é um constante movimento. E a gente tem que tá sempre postando. Nem que seja trabalhos mais antigos. Mas tem que tá sempre postando nas redes sociais. Trabalhando. E sempre de olho no estoque de material. Porque as encomendas chegam. As encomendas vão. As prontas entregas a gente faz. Elas vão. E a gente sabe que tá sempre precisando de material pra trabalhar. É muito raro acontecer uma coisa dessa comigo. De eu tá crochetando e o meu material tá acabando. Mas acontece, né? Que nem eu disse pra vocês. Eu moro longe da cidade. Eu moro no interior. E é normal, né? Então, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado desse vlog. De produção. Eu tô projetando e conversando com vocês. Claro que não tô projetando naquela agilidade. Porque eu tenho que olhar pra câmera tudo. Mas é assim, ó. O meu programa, né? Vou trabalhar até mais um pouquinho. E depois eu já vou ali fazer o almoço. E já vou organizando as coisas. Já tô com o pensamento de ir à tarde ali na empresa. Resolver as coisas por lá. E tá tudo certo. Final de semana já é bem mais tranquilo. E é assim que eu trabalho. Com folga de tudo. Com folga de material. Com folga de vídeo. Com folga de tempo. Entre uma encomenda e outra. Eu não fico esperando, não. Eu já pego, já faço logo. Já coloco a mão na massa. E daí, se sobra tempo, eu faço as prontas entregas. Tá bom, pessoal? Até porque, geralmente, quem vai pegar as encomendas. Já pede bastante coisa. Já gasta bastante coisa. E só pode gastar mais pra frente. Às vezes, eu tenho alguma coisa ali. Eu ofereço a elas ver. E daí, elas se interessam. Dá pronta entrega. Então, que Deus abençoe o lar da venda. E a produção de cada um de vocês. Eu espero demais que vocês vendam bastante. Com essas dicas aí que eu dei. De tá sempre postando. Sempre trabalhando. E observando, né? O cotidiano. O que que encaixa aí no seu dia a dia. O que que facilita o seu trabalho. As suas vendas. Se vale a pena você trabalhar com estoque ou não. Não é porque eu trabalho dessa maneira. Vocês precisam trabalhar assim também, né? Cada um tem um modo de... Cada um tem um modo de trabalhar. E eu trago aqui o que dá certo pra mim. Que eu tô fazendo há muitos anos e tá dando certo. Então, depois eu também já vou correr, gravar mais coisas ali. E assim que eu desafogar dessas encomendas. Olha, eu quero editar bastante vídeo-aula. Deixar programado já. Pra mim ter mais tempo. Pra mim fazer mais novas vídeo-aulas. Que eu gosto muito de ensinar também. As vezes eu faço só vlog. Quando eu vejo que tem bastante vídeo-aula. Eu faço só vlog pra vocês, né? Principalmente quando eu tô assim, cheio de encomendas. Mas quando eu tenho um tempinho, eu corro ali e gravo. Não é tudo que eu gravo, claro. Eu tenho coisas assim que... Acho que não tem necessidade de gravar, né? Já tem bastante vídeo-aula. Já tem as professoras que fizeram. Eu só deixo o link da vídeo-aula delas aí na descrição do vídeo. Eu vou dar continuidade, ó. Já tô finalizando aqui a carreira. Mas não vou terminar aqui com vocês, não. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá ficando. A capa de batijão. Muita gente já conhece esse modelo, né? Depois eu vou colocar a flor, fazer os acabamentos. E logo vem vlog aí pra vocês, tá, pessoal? Então, que Deus abençoe. Lara vende a produção de cada um. Um beijo no coração. Um Deus, ótimas vendas. E se você quiser... Encomendar alguma coisa. Ou ver o que eu tenho ainda pronta entrega. Me manda uma mensagem no direct lá do Instagram. Vai tá aqui na descrição do vídeo abaixo, tá? Lá eu vou deixar o link do meu Facebook, do meu Instagram. Você também pode fazer encomendas por lá. E adquirir as prontas entregas. Eu deixo ali sempre disponível. Pra vocês conhecerem meus trabalhos. Vocês artesãs, né? E também tá aberto a parcerias e encomendas, orçamentos. Então, vão lá dar uma olhadinha lá no Instagram. Que eu agradeço. Já me segue pra fortalecer lá, tá, pessoal? E deixe seu comentário aqui também, pra mim saber que você esteve por aqui. Porque quando você curte, eu não vejo quem que curte, né? Mas quando você deixa o comentário, eu vejo que você esteve por aqui. Tá joia? Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau. E eu vou continuar aqui. Também finalizar até o que a linha der. Pra dar continuidade ali nas minhas tarefas ainda do dia. Tchau. Obrigado.